Olha como eu cheguei, pra vocês entenderem. Por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque eu fui bloqueado. Olá, pessoal! Tudo certo? Bom, eu não estou procurando treta, mas parece que a treta, de certa forma, me procura, né? Como vocês puderam ver aí no título desse vídeo, na thumbnail também. Uma influenciadora, influenciando o seu público a se expor em situações aí de pegar raiva ou mesmo colocar em risco a vida selvagem, né? Os animais silvestres, a vida silvestre. Deixa eu contar melhor essa história pra vocês agora, que acabou de acontecer. Mas antes, inscreva-se no canal do Bicho Paulistano, dê uma olhada em todo o conteúdo animal que nós temos aí pra vocês. Deixe a sua curtida pra apoiar o meu trabalho e vamos lá. Bom, estava eu. Tinha acabado de fazer uma postagem no meu Instagram, depois de muito tempo. E aí, na timeline, de repente, apareceu uma postagem aleatória, patrocinada, provavelmente, de uma pessoa, uma mão, dando banana pra um sagui, um calitrix. Esses saguis que a gente encontra bastante em toda a região de Mata Atlântica aqui do Brasil, né? Aqui em São Paulo a gente tem tanto a espécie de tufo preto, quanto a de tufo branco que é introduzida do Nordeste. Mas, né? São animais muito presentes, muito urbanos. Eles aparecem aqui no meu bairro. Infelizmente, tem um bairro arborizado aqui, então, de vez em quando, eles estão por aí também. Beleza, né? Aí, né? Puta que pariu. Por que que o cara tem que ser, né? Eu falei, não. Vou falar com essa pessoa que... Ela tá se colocando em risco antes de tudo. E por se tratar de um perfil com mais de 35 mil seguidores, porra, ela também tá, mesmo sem saber, influenciando outras pessoas a fazerem alguma coisa parecida, né? Então, vocês viram os prints aí da postagem? Não preciso colocar os prints da conversa. Eu tenho ela aqui. Olha como eu cheguei, pra vocês entenderem. Por que que eu tô fazendo esse vídeo? Porque eu fui bloqueado. A pessoa foi arrogante? Foi arrogante. Respirei, falei, não, tranquilo. Dei mais explicações, falei, meu... Entendo que é legal, mas isso aí dá ruim. Você tá influenciando outras pessoas a fazerem a mesma coisa. Você pode, você, as pessoas, passarem doença para o animal ao fazer isso. Então, cara, é o que eu falei. Eu não tô procurando treta. Eu cheguei numa boa. Olha só. Vou ler aqui a minha mensagem. Cheguei assim. Ei, não te conheço. Seu post apareceu aqui pra mim. Eu sei que contato com a natureza é sensacional. Porém, existem formas de se fazer isso. Principalmente no caso do saguiz. Temos alguns problemas que eu não poderia deixar de ressaltar. Os saguiz são vetores do vírus da raiva. E, né, se por algum motivo ele se assustar, morder, te arranhar, ele pode ter transmitido o vírus da raiva. Ainda mais se tratando, né, de você estar ali alimentando diretamente com a mão um filhote ao lado dos pais, né, quem carrega esses bichos é o pai, mas a mãe tem tanto instinto protetor. Ambos, né, vão defender o seu filhote com unhas e dentes, literalmente. E isso pode transmitir raiva, se eles se sentirem ameaçados por algum motivo. Eu sei que isso é muito comum no Brasil inteiro. Eu sei. Eu sei que tem muita gente. Ah, o bicho apareceu aqui em casa, tá, eu faço isso, isso, isso. Só que, cara, é o meu dever explicar, falar, meu, na boa, tem um outro jeito de você fazer isso sem ter o risco de dar uma merda grande. E, principalmente, sem você estar incentivando outras pessoas a fazerem isso. Porque, ah, os bichos vêm aqui há 20 anos, minha avó já alimentava, é a geração, tal, não sei o quê. Beleza. Aí a pessoa vai lá, né, entra no seu post, que é influenciadora, não sei exatamente do quê, porque, pelo que eu vi no perfil antes de eu ser bloqueado, aparentemente, ah, lugares bonitos, tal, a única coisa bonita que tinha no perfil eram as paisagens, tal, né. Então, eu falei, outro problema é que a gente incentiva esses animais a buscarem os seres humanos. Então fica muito mais fácil de, se um ser humano quiser fazer maldade, quiser capturar um animal desse, ou o animal entra na casa, danifica ou furta objetos, ou ataca um animal doméstico, ou mesmo morde, igual eu falei, aí deixa de ser bonitinho. Aí vira um problema. Um problema sanitário, inclusive, né, como eu disse, transmite a raiva. E aí eu falei, por último você tá incentivando as pessoas, né, por último isso incentiva outras pessoas a fazerem o mesmo sem saber dos problemas que estão por trás. Presta atenção no que eu falei. Não quero dar lição de moral, até por isso, vim falar aqui, em vez de comentar no post publicamente. Mas é meu dever profissional dar esse aviso. Sugiro posicionar um comedor, o que deve ser esvaziado no final do dia, caso contrário pode atrair roedores, e aí limpar diariamente também. Fui tranquilo, não fui. Cheguei numa boa. Aí olha como a pessoa me respondeu. Os bichos estão soltos em volta da minha casa e faço isso há anos, assim como os demais moradores. Pois é. Tá todo mundo fazendo merda, né? Não significa que isso seja a coisa correta a se fazer. Estão acostumados e isso é uma benção na minha casa. Concordo, também. Moro num bairro arborizado, é do caralho ter aves, ter saruê, ter saguí aqui no bairro, por mais que seja a espécie invasora, que no caso não era, né? É muito legal você ter os animais, mas existe a forma correta de se interagir com eles. Aí mandou um joinha e falou, Você também corre riscos com cobras e outros bichos, e assim cada um faz o que acha correto, ok? Tipo assim, ela leu a minha mensagem, em vez de, tipo, tentar entender que eu tava dando um conselho tanto pro bem dela, quanto para o bem das pessoas que seguem o perfil dela, a vida bela Roberta, aliás, já tem um print aí, não tem porquê eu ficar, Ah, nossa, não vou falar o nome, não sei o quê, porque o post é público, o post tava público, o perfil é público, inclusive, é uma pessoa muito inteligente, né? Porque, Ah, nossa, encheu meu saco, bloqueei! Beleza, brother, eu tenho perfis profissionais, eu tenho perfis de outros projetos que eu posso muito bem voltar na página e, sabe? Influenciadora! Ai, ai, enfim, né? O que que eu respondi? Moça, respirei, fiz o mantra, Moça, é completamente diferente, minha serpente é oriunda de criadouro, não é um animal de vida livre, que tem possibilidade de estar transmitindo vírus da raiva, é outra história, cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra, eu não obrigo que a pessoa, ela, saiba, conceitos biológicos, pra fazer um negócio desse, pra postar na página dela, é muito legal, pô, você ter contato com o bicho, etc, só que ao mesmo tempo, eu tô avisando pra ela, eu tô, meu, dissecando o conhecimento pra ela, ela falando, meu, na boa, isso daí, por mais legal que seja, não é legal, nem pra você, nem pra quem tá te vendo, fazendo um negócio desse. Aí eu continuei, você com um perfil de mais de 30 mil seguidores, tá incentivando as pessoas a postar esse tipo de coisa, um tipo de contato que pode ser danoso, não só aos seguidores, mas aos animais também, afinal de contas, por exemplo, vírus da herpes, ele vive na nossa pele humana naturalmente, e ele pode dizimar uma população de sagui, por exemplo. Nós podemos transmitir uma série de enfermidades aos animais, da mesma forma que eles, para nós, a doença, ah, beleza, o vírus, a bactéria tá aqui em mim e tal, acontece nada, aí vai parar em outro bicho, acabou, entendeu? Então não é um bagulho tão simples assim, tem um cientificismo por trás, tive que pausar aqui, tava dando merda no celular, fala isso, né, nós podemos passar doenças, não sei o quê, dizimar o bando dos saguis que você tanto ama aí. Estou ouvindo falar numa boa, com toda a educação, explicando cientificamente os motivos. Não, não quero que a pessoa chegue lá, faça uma declaração, ai, nossa, putz, eu errei, o que eu tava fazendo tá errado, não sei o quê. Quer continuar fazendo o bagulho, sabendo que tá errado? Tranquilo. O que eu acho foda, é tipo, postar como isso fosse uma coisa normal. aí você vai falar, tipo, ah, puta, mas você tem vídeo pegando bicho lá, não sei o quê, não sei o quê lá. Você também tá incentivando. Cara, é bem diferente, né? Primeiro que eu trabalho com isso, eu me formei com isso, vários anos aí, trabalhando com educação ambiental, com comportamento animal, com animais propriamente ditos. Cara, todas as vezes que eu me lembre que eu fiz alguma coisa assim, de tipo, putz, né, peguei um bicho na natureza pra mostrar, ou precisei tirar um bicho de tal lugar pra colocar ele em segurança em outro lugar, gravei isso, expus isso, tem uma explicação, tem um porquê. Então, tipo assim, beleza, até aceito falar, ah, as pessoas podem ver isso e querer serem iguais a você, ok. Só que tem um motivo, tem um porquê ali. Não é uma normalização da situação, tipo, uma influencer que mora num lugar bonito, passando que isso é uma coisa normal, legal. Ainda mais alimentando o filhote do lado dos pais. Isso pode dar uma merda tremenda. Respondeu ok com joinha, a vida bela Roberta, e aí parou de me responder e eu não tive outra alternativa porque, cara, pra mim, na boa, quando bloqueia, é censura. A pessoa tá cortando o diálogo contigo. Então eu falei, mas na boa, se ela quer agir assim, se ela não quer nem dialogar, falar, não, tá, eu entendo o que você tá falando, tal, mas vou continuar fazendo, não sei, não foi nessa pegada. Foi na pegada arrogante, tipo, ah, cada um sabe do seu. Tá ligado? E ainda bloqueia, mais uma vez, como se eu não tiver, um perfil público ainda, como se eu não tivesse outra alternativa pra chegar nela no perfil. Aliás, eu vou usar um perfil, por exemplo, do meu projeto que eu não toco mais das mudas de planta, pra avisar pra ela que eu fiz um vídeo informando o meu público através da desinformação que ela estava propagando no perfil dela, né? Uma coisa que ela tava, talvez tenha até patrocinado, por isso que apareceu no meu Instagram. Porque é fofinho, e na verdade é uma puta de uma desinformação, na verdade ela pode tá aí colocando pessoas em risco. E mais uma vez, faço aqui a minha meia-culpa. Eu tinha um vídeo, já falei disso num outro vídeo que eu fiz. O título é, né, O Biólogo que foi picado pela Cobra Coral. O título da reportagem. No meu caso, eu falei disso nesse vídeo da Cobra Coral aí, eu tinha um vídeo retirando um morcego que entrou na minha casa, mas eu fiz da forma totalmente errada. Eu podia estar influenciando pessoas que vissem aquele meu vídeo a tentar fazer uma coisa igual e pegarem raiva, e parar no hospital, e pensar até morrer. Então não é uma coisa assim tão simples. E, na boa, quando bloqueia, quando corta o diálogo, pra mim, eu enxergo como censura. A partir do momento que eu não consigo mais me expressar, aí eu tenho que vir aqui no canal. Eu tenho que vir aqui ter o meu direito de resposta aí pra vida bela Roberta. Não tava cobrando nenhuma atitude dela, não falei, ô, você tem que excluir esse post, não sei o quê. Eu cheguei numa boa, falei, meu, ó, isso daí que você tá fazendo pode acontecer isso, isso, isso e isso. Aí o que ela vai fazer é da consciência dela. Só que aí, meu, vem com arrogância, vem, vem dessa forma já. É porque o que você faz com a sua cobra é igual. Não é igual, não tem nada a ver, cara. Então, se você quer ser influenciador aí que você viaja pra uns lugares bacanas, ok. Só que aí você vai falar de bicho na internet? Tem gente que entende minimamente de bicho? Quem sou eu pra falar que eu entendo de bicho? Um pouquinho assim, eu entendo. Aí quando eu vejo uma merda dessa na minha timeline, e eu ainda cheguei numa boa. Aí os caras falam, não, Giro, você é muito treteiro, você fica procurando treta, fica procurando polêmica. Cara, eu cheguei numa boa. A pessoa que vem responde com arrogância, eu fui super educado, e aí depois bloqueia. Quando bloqueia, então, você que tá assistindo aí, se algum dia a gente trocar ideia na internet, não bloqueia, cara. Não bloqueia, porque se eu, se eu falar, puta, o cara bloqueou as minhas chances de diálogo. Não tenho mais voz. Principalmente, igual no caso que aconteceu da veterinária que tava incentivando o animal doméstico caçar animal silvestre na página dela. Que aí a discussão era pública, e ela me bloqueou, cortou totalmente meu direito de resposta público. É a forma que eu tenho pra passar a minha versão, pra passar, nesse caso, a informação, né? Porque a desinformação já tava sendo passada ali. Então, gente, pra finalizar o vídeo, através desse caso, o que eu queria dizer é o seguinte, existem formas de ter contato com a natureza, existem profissões, existem meios onde você vai ter mais contato ou não, e não tem problema nenhum as pessoas não terem o conhecimento total, não saberem a fundo que, putz, tô fazendo tal negócio e, caraca, nossa, poderia acontecer isso mesmo? pô, não sabia. Beleza. Mas aí você ser arrogante e falar, foda-se pra isso, ainda mais se você tá postando, promovendo isso na rede social porque é fofinho, incentivando outras pessoas a, provavelmente, é, provavelmente não, mas possivelmente, com a possibilidade de estarem se contaminando com raiva, por exemplo, aí, velho, aí pra mim não rola. Então, acho que é isso que eu tinha pra falar dessa vez. Não tava procurando treta, né, mas ela vem. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais essa situação que aconteceu comigo, que eu só me fodo, né, chego numa boa trocar ideia e tomo no cu, mas eu sei que vocês gostam aí e é bom que pelo menos eu consigo informar meu público, por mais que não sejam trinta e poucos mil, né, aqui no canal a gente tá com vinte e dois, vinte e três mil, por aí, mas vamos que vamos, né, a gente chega lá, é uma luta árdua pra passar o conhecimento correto adiante, mas a gente não desiste, não. Tá bom? Então, inscreva-se no canal, deixe a sua curtida pra apoiar o trabalho do bicho paulistano. Qual será a nossa próxima treta ambiental? Se você quiser ver outras, tem aí na playlist de notícias, opinião, reacts, tem aí uma playlist só disso, tá bom? Valeu, galera, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, minha galera animal. Tchau,